Você sabe quem é essa pessoa? E essa aqui? Oi turma do Universo Quiz! Nesse vídeo você terá que adivinhar os famosos. Serão mais de 40 famosos para você adivinhar os nomes. A cada resposta certa some um ponto. Me diga aí nos comentários seu resultado e diga também de quem você é fã. Você está no Universo Quiz e se você é novo por aqui já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pois todos os dias tem vídeo novo. Já deixa o like e vamos para o vídeo! Você sabe qual o nome desse famoso? Acertou quem respondeu Zé Felipe. Você conhece essa pessoa? Qual o nome dela? Acertou quem disse Jade Picon. Você sabe qual o nome dessa pessoa? Acertou quem disse Viih Tube. Adivinhe o famoso? Acertou quem respondeu Neymar. Diga qual o nome dessa famosa? Acertou quem disse Bruna Marquezine. Tente adivinhar o nome desse famoso. Acertou quem respondeu Will Smith. Você certamente já viu essa pessoa, mas qual o nome? Acertou quem respondeu Wynaldinho. Você sabe qual o nome dessa pessoa? Acertou quem respondeu Anitta. Observe essa pessoa e adivinhe o nome. Acertou quem respondeu Maísa. Sabe quem é esse? Qual o nome dele? Acertou quem disse Felipe Neto. Você já viu esse rosto? Então diga quem é ele. Acertou quem respondeu Danilo Gentili. Você saberia dizer o nome dessa pessoa? Acertou quem disse Larissa Manoela. Observe o famoso e adivinhe quem é. Acertou quem disse Luciano Huck. Adivinhe o famoso. Acertou quem disse Silvio Santos. Você saberia dizer o nome dessa pessoa? Acertou quem respondeu Xuxa. Observe o famoso e adivinhe quem é. Acertou quem respondeu Alok. Sabe quem é esse? Qual o nome dele? Acertou quem respondeu The Rock. Você conhece essa pessoa? Qual o nome dela? Acertou quem disse Beyoncé. Diga qual o nome dessa famosa? Acertou quem disse Ivete Sangalo. Você já viu esse rosto? Então diga quem é ele. Acertou quem disse Cristiano Ronaldo. Você conhece essa pessoa? Qual o nome dela? Acertou quem respondeu Gisele Bündchen. Você sabe qual o nome dessa pessoa? Acertou quem respondeu Luluca. Você sabe qual o nome desse famoso? Acertou quem disse Luan Santana. Observe essa pessoa e adivinhe o nome. Acertou quem disse Ana Castela. Acertou quem disse Ana Castela. Observe essa pessoa e adivinhe o nome. Acertou quem disse Tata Werneck. Diga qual o nome desse famoso? Acertou quem respondeu Tirulipa. Observe essa pessoa e adivinhe o nome. Acertou quem respondeu Lionel Messi. Tente adivinhar o nome desse famoso. Acertou quem disse Caio Castro. Você conhece essa pessoa? Qual o nome dela? Acertou quem disse Boca Rosa. Você saberia dizer o nome dessa pessoa? Acertou quem respondeu Tom Cruise. Sabe quem é esse? Qual o nome dele? Acertou quem disse Fábio Porchat. Você certamente já viu essa pessoa. Mas qual o nome? Acertou quem disse Thiago Leifer. Você certamente já viu essa pessoa. Mas qual o nome? Acertou quem disse Mr. Beast. Você saberia dizer o nome dessa pessoa? Acertou quem respondeu Juliette. Adivinhe o famoso. Acertou quem disse Casimiro. Diga qual o nome desse famoso. Acertou quem respondeu Marcos Mion. Acertou quem respondeu Marcos Mion. Você sabe qual o nome desse famoso? Acertou quem disse Elon Musk. Observe o famoso e adivinhe quem é? Acertou quem disse Padre Fábio de Mello. Diga qual o nome desse famoso. Acertou quem respondeu Brad Pitt. Acertou quem respondeu Brad Pitt. Você já viu esse rosto? Então diga quem é ele. Acertou quem respondeu Allison. Tente adivinhar o nome desse famoso. Acertou quem disse Roberto Carlos. Adivinhe o famoso. Acertou quem disse William Bonner. Agora me diga nos comentários quantas você acertou. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Ei, se você gostou desse vídeo deixa o like e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão.